Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de mensagens e orações de Umbanda. Para o vídeo de hoje, trazemos três poderosas orações às forças que regem a segunda-feira. Pediremos pela proteção da saúde na força de Obaloaê, as bênçãos dos pretos velhos e os caminhos abertos a Exu. Para podermos iniciar a nossa semana com toda a sorte de bênçãos que viermos a precisar. Muito obrigado a todos por todo o apoio dado ao nosso trabalho. Contamos com cada um dos irmãos e irmãs para podermos alcançar a meta dos 100 mil inscritos do nosso canal. Ajude-nos a levar a cada vez mais pessoas, orações, rezas e mensagens de esperança. E te ajudará muito a levar a essas orações a mais pessoas que necessitam. Inscrevendo-se no canal e ativando a todas as notificações. Para serem sempre atualizados quando novos vídeos do canal forem postados. Saúdo Vossa Xé, Obaloaê, Senhor que prevalece sobre todo o mal do corpo, da mente e da matéria. Vossa terra firma meus passos, meus caminhos e me dá a força para me conectar ao domínio da criação de Olodomare. O Deus da infinda sabedoria e criador de todos os universos e realidades. Vossas palhas me dão alento e proteção contra a pestilência, a praga, a doença, a feitiçaria e a malevolência. Abraço divino que nada desfaz e sabedoria que conduz à ascensão do Espírito. Traz-me a saúde e a fortificação de meu Espírito, ó Pai. Fecha meu corpo e dos que têm fé contra o vício do excesso da matéria. Cura nossas mágoas e nos arranca o rancor. Dá-nos a harmonia com a terra e todas as formas de vida. Protege-nos a alma dos ataques dos Espíritos do baixo astral e nos orienta a vida encarnada em plenitude com a vossa luz que triunfa sobre a obscuridade da ignorância e do mal. Que assim se faça. Saúdo vossa força, disciplina, compromisso e retidão, valoroso Exu que me acompanha. Possa vós, grande guardião de fé, liderar os caminhos que percorrerei a partir de hoje. Protege, Exu, cada passo dado, guiando aos objetivos concluídos e às metas alcançadas. Vossa capa contém a mironga e os mistérios que protegem seus protegidos da feitiçaria, da demanda e de qualquer violência à nossa matéria e o nosso Espírito. Vosso tridente é seta que conduz ao rumo certo, tão certo que nunca nos conduzem eboscadas. Sua magia é escudo de titânio bruto que nada penetra e ricocheteia para o espaço. Vossa gargalha, fugenta e subjuga todo espírito errante e quiumba que persiste em nos fulminar. Vossa companhia é luz em meias trevas e é guia para o triunfo. Valei-me, Exu que me acompanha. Protege a mim e aos meus com seus falangeiros. Leva-nos à abertura dos caminhos que levam à satisfação de todas as nossas necessidades e nos blinda o espírito de qualquer força que vise nos atrasar e caminhar o progresso. Que assim se faça. Mestre de sabedoria, empatia grandiosa e amor paternal. Preto velho de Aruanda, nego velho que me acompanha. Sopro cachimbo na ruda e na guiné, inspirando-me a sabedoria e fortalecendo minha fé. Guia-me, vovô, guia-me hoje e sempre, afastando do meu coração o ódio, a mágoa, o rancor e o desânimo diante dos desafios. Cruza-me no poder da cruz santa, iluminando minha essência e meu espírito, trazendo a mim somente as boas dádivas conferidas por nosso Senhor, através de suas amorosas mãos. A parta de minha mente os maus pensamentos, as maledicências, a cobiça exacerbada e a tristeza lacerante. Benze a coroa de vosso fio, vovô, para pensar e atrair somente o amor e fraternidade para com os meus e para com todos que eu possa auxiliar de alguma forma. Que assim se faça. Salve Senhor das almas e da terra, Atotô, Obaloaê. Salve Exu, guardião da fé, Laroe Exu. Salve alma santa e bendita, adorei as almas. Gratidão a todos. Muito obrigado, irmão e irmã de fé, por ficarem conosco nesse vídeo até o final. Reze essas orações sempre que necessário e reabasteçam suas forças no Axé de Obaloaê, do Exu que o acompanha e o Preto Velho também. Se essa oração lhe aqueceu a alma, lhe trouxe esperança e lhe serviu de força propulsora para seguir adiante sempre, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você conhece algum irmão ou irmã que precisa ouvir a essas orações? Compartilhe esse e outros vídeos do canal através das redes sociais. Oraremos a todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Deixe seu comentário que todos serão lembrados em nossas orações. Axé a todos e um ótimo início de semana.